Chegou a hora da nossa despedida Nossos olhos tão chorando pelo amor que fracassou Em cada olhar uma lágrima sentida Caindo em homenagem a amizade que ficou O amor e a esperança chegam juntos Trazem mil coisas bonitas Volta a vida, volto bem Porém, se a esperança vai embora O amor não se demora e a vida nos foge também O amor não se demora e a vida nos foge também O amor e a esperança chegam juntos Trazem mil coisas bonitas Volta a vida, volto bem Porém, se a esperança vai embora O amor não se demora e a vida nos foge também La-de-la-la-la-la-la-rum-la A CIDADE NO BRASIL